Amém. Você pode explicar pra nós o que a sua leitura significa? O objetivo dessa leitura, dessa frase da Bíblia, do provérbio, era a parte Confio no Senhor de todo o seu coração e não se apoia em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas Para quem não conhece veredas, significa caminho, as ruas trilhas Então esse provérbio diz que devemos confiar completamente em Deus Para que Ele possa conduzir a gente no caminho correto Num caminho que seja guiado certo com a gente, o caminho da luz Até muitas pessoas querem que Deus guie os seus caminhos Mas, tipo, que seja conforme os seus planos Os seus próprios desejos pessoais Tem que ser o que a pessoa está esperando Por isso as pessoas ficam muito atentes com Deus como não é aquilo que elas querem Mas elas ficam erradas que o melhor está por vir O problema é que as pessoas se acham o suficiente Para poder seguir os seus próprios caminhos E por isso que acabam cometendo alguns erros Causando problema para si mesmo e para os outros também Isso ocorre também desde o início de Adão e Eva Que Deus tinha proibido de comer a árvore do fruto proibido E eles desobedecem em Deus Eles não seguem o caminho que Deus tinha planejado para eles Eles pecam sobre Deus Por isso nós temos que ter a base A que a base da sabedoria vem de Deus E que se quisermos ser guiados por Ele Devemos buscá-lo por meio de nossa fé Então o segredo para buscar Deus é confiar E é isso Vocês viram que lindo a minha filha pregando? Ela estuda teologia em segunda-feira Se vocês quiserem Depois vocês entram aí no Facebook Eu passo para vocês A família inteira estuda teologia nas segunda-feiras Então deixa eu passar para vocês A gente quando coloca nossas vidas na mão do Senhor A gente quando pede para Deus guiar a nossa vida Às vezes a gente mesmo fala Ai Senhor guia a minha vida Mas fala eu quero aquilo Eu quero aquilo E eu quero aquilo Quando a gente coloca as nossas vidas na mão de Cristo Na mão de Deus A gente tem que permitir que Ele faça o melhor por nós E o melhor por nós Ele é o único que sabe Ele sabe qual é o que nós precisamos Não o que nós desejamos O Senhor sabe o que nós precisamos O que nós devemos ter Desde que não corrompa a nossa alma O Senhor sabe e vai nos dar Tudo o que há de melhor aqui nessa terra Mas nem sempre o que há de melhor E o que o Senhor vai nos dar É aquilo que nós mesmo Com o nosso egoísmo Nós estamos buscando Porque às vezes nós estamos buscando uma coisa Que não é boa para nós Ai o Senhor desvia o nosso caminho E nos oferece outra coisa Então quando Deus oferecer algo para você Você abre os seus olhos e avalia a grandeza daquilo que Ele está te oferecendo Porque tem gente que consegue ser feliz com muito pouco E tem pessoas que não conseguem ser feliz com nada Então busca no Senhor a sua felicidade Busca no Senhor o necessário para a sua felicidade E se você é uma pessoa que você percebe que você não está feliz com nada Pede para o Senhor Pede para o Senhor via a tua vida E te dá prazer naquilo que você tem na sua vida E não ficar sempre querendo mais Porque eu falo para vocês Só quem perdeu sabe Só aquele hoje que não tem sabe O grande valor de uma mãe O grande valor de um filho Isso é muito valioso Isso é muito valioso numa vida O valor de um pai O valor de uma família O valor de ter uma cama quentinha para dormir O valor de um lar Só nós E temos A gente ainda não parou para avaliar E isso é muito importante Como eu passei para vocês hoje A depressão é uma doença que vem assim É uma doença do século Que está levando muita gente Hoje tem duas meninas que estão sem a sua mãe Desde segunda-feira Então hoje elas infelizmente sabem essa dor De saber que a mãe não está mais ali Para quando elas precisarem Para a hora que ela correr Porque a saudade vai vir gente A saudade vai vir e ela precisa que a família o abrace Ela precisa do abraço de Jesus Cristo Porque a hora que essa saudade chegar Só ele para amparar essas duas meninas E a mãe da Luciene também Porque a saudade dói A saudade é complicada E eu peço hoje Para o meu pai celestial Para nosso Deus poderoso Para nosso Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Que sofreu muito aqui nesse mundo Que conhece a dor O peso de um sofrimento Que ele ampare essa família toda Que ele dê sabedoria E dê estrutura para essa família Que ele abrace essas filhas Que ele abrace essa mãe Para que o coração delas aguente essa dor Que fortaleça em Cristo Essa família Para que elas possam passar por tudo isso E que receba a Luciene E que receba a Luciene nos seus braços Senhor Que apesar do sofrimento da família Apesar da tristeza que ela não soube controlar Apesar da dor que a levou Numa depressão Eu tenho certeza Pai Que em algum momento Ela buscava pelo Senhor Porque as palavras da filha dela hoje Na gravação que eu vi É de uma menina que teve a base Que sabe o seu valor E ela tem certeza Que ela tem pedido pela mãe Para a mãe encontrar a paz E eu falo para vocês Mais uma vez Vamos todos orar pela Luciene Que no meu Face Nós temos aí Tem bastante pessoas Que conhecem a Luciene Para que o Senhor Receba ela no seu cantinho Lá em cima Que descanse ela Da tristeza Da dor Que ela estava passando Que ela não conseguiu Receber esse conforto Aqui na terra Mas no céu O Senhor vai recebê-la Não é verdade? E que fique Uma mensagem Para todos os familiares Que tem Um parente Um amigo Em depressão Fica essa mensagem Vamos levar para ele Um álbum de fotografia Vamos levar uma flor Vamos levar uma música Vamos levar um abraço Um carinho E falar Estamos aqui com você Você não está sozinho Nós estamos juntos E Cristo está ao seu lado E nós vamos buscar em Cristo Sabedoria Para passar por tudo isso E levando sempre gente Porque a depressão Ela vem sempre Depois de uma perda Depois de uma frustração Depois de uma saudade De alguém De alguém Que foi embora Então tem pessoas Que acabam Desenvolvendo Essa tristeza contínua Depois do fim De um relacionamento Não é Hillary? Então Um emprego Que perdeu Então vamos ficar De olho Na nossa família Vamos conhecer O coração De cada um Vamos ficar de olho Às vezes a gente É chata Que fica lá O que você tem? O que foi? Por que você está triste? Por que você não sorriu menina? É assim que eu faço com eles Eu quando não está sorrindo Por que não está sorrindo? Desce Desce em quarto De vez em quando Tem uns aborrecentes Que querem se trancar Dentro do quarto Mas eu não deixo não Eu faço descer Desce Sai do quarto Ninguém vai ficar No quarto o dia todo Então eu falo pra vocês Vigiai o que é a família De vocês Vigiai sempre Não é verdade? Vigiai o filho Filho vigia mãe Mãe vigia filho Pai vigia mãe Vamos vigiarmos Uns aos outros Vamos nos cuidar Vamos nos amar Aquele amigo Que não aparece mais no Face Que nunca mais Mandou uma mensagem No WhatsApp Oi nós estamos aqui Numa correria enorme Da vida Mas nós estamos aqui E nós somos Uma família imensa No meu celular Eu tenho uma família De mil pessoas No meu Face Eu tenho quase Cinco mil pessoas Eu queria saber Que quando vocês Precisarem de conversar De uma amiga Eu gosto E eu estou aqui Estarei sempre À disposição Tenho sempre Um pouquinho de Cristo Pra falar pra vocês Porque com falta Eu encontrei Tudo o que eu procurava Dentro da palavra Do Senhor Eu encontrei O que eu buscava Na palavra do Senhor E levo a minha família Também sempre Porque nós precisamos Da palavra do Senhor E eu vou chamar Um casal de amigo Que eu trouxe hoje Pra cantar louvores Pra nós A Ana está meia doentinha Mas ela veio Pra cantar louvor Pra nós E vem a Ana E o Brito Entra pra cantar Pra nós Eles vão se preparar Chega Obrigada Bom dia Bom dia gente Bom dia Bom dia Boa noite Boa noite Me perdoa Boa noite Então Esse louvor Assim que eu cheguei Ela falou Sobre a moça Que se suicidou Deus tocou Pra mim Pra mim falar Desse louvor Pra mim louvar Desse louvor Sabe E é um louvor Que fala Sobre Pessoa Que está perdida Sem rumo Sem direção Mas assim como Jesus Entregou a sua vida Por nós Por todos nós Então quer dizer Que ele nos ama Quer dizer Que ele O amor é tão imenso Que Passa por cima Da depressão Passa por cima Da angústia Então é ele Que vai arrancar Do coração Não sei quem está Escutando Mas se é alguma Pessoa Com sentimento De tristeza Hoje ele está Te consolando Amém? Amém Amém Ele é o Deus Que muda a história Então Vamos adorar ele Você que está aí Ouvindo Creio que o Senhor Ele pode mudar a história O Senhor A especialidade dele É mudar a história Da vida das pessoas Mas basta você crer Que sem fé É impossível Agradar a Deus Sem fé Você não pode nada Amém? Então adore a ele Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sei é bem assim O medo chega e aflição Destrói as bases que sustenta o coração Sei é bem assim É tão difícil O medo a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir O medo a dor e essa lágrima no olhar Chega E a história